Pra quem achou que essa banda nunca ia tocar na vida, eis que surge, Muleta Cruel. Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel. Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel. Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel. Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel, Muleta Cruel. chucu de trato e eu nem vou ah Mita eu e eles trabalharam os arranjos De repente, cara, eu lembro do que acontece nas festas, noitadas E muitas vezes comigo, eu tento escrever, é sempre suave Alguma coisa do Gans? Não, não, a inspiração vem normalmente Apenas uma inspiração, mas que não tem que colocar Que fica igual ao Gans, nem nada A inspiração fica em uma parte e a composição fica em outra Basicamente o que eu vejo na rua de noite Bastante Um beijo 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 Ficar bíblico no palco, falar algumas merda também, mas basicamente é isso tocar. É dia 16 no Nicolau, ano que tá marcado 100%, e o Satanic, por enquanto, isso hoje, em março. Isso aí com certeza, né? Mas eu tenho que ver a disponibilidade da rapaziada e tempo também, quando der pra gravar. Desejo sucesso pra vocês, todos vocês, inclusive pra você, então Magda, tudo certo pra vocês. Não percam, não é, a música, o meu novo canal Bro, Ana Nath. É, Bro invade a noite, né? Beleza, valeu, gente. Você até quer falar que eu não sei falar inglês, todo mundo já sabe, gente, isso é gainho. Não percam, não percam, não percam. Pensei direito, tudo já sabe, eu posso voar,あの lugar de Deus. Vai com o malu... iv' Se me enlheciam Se você não se acolhe Cúlpire o seu som Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você tem que ser nova Você tem que ser Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL